Ferrari desgovernada aí, invade a horta, olha a Ferrari aqui gente, pode abrir as imagens para nós, eu vou comentar em cima, essa Ferrari aí, ela perdeu o controle gente, passou direto ali pela Estorion, é isso? E atravessou Pascoal Padovani e entrou no canteiro que tem do outro lado da avenida, quem conhece sabe onde que é, acabou com a Ferrari. Ela vinha pela Avenida Antônia Pesinato Estorion, cortou a caixa de Pascoal Padovani, atravessou as duas pistas da Pascoal Padovani e foi parar dentro da horta, por Deus, nenhum veículo estava passando o momento, que ia ser, olha, ia ser uma tragédia se o veículo estivesse subindo ou descendo a Pascoal Padovani. Agora, segundo informações, essa Ferrari aí é o valor de um milhão e meio, Mônica, sabe o que é um milhão e meio? Eu não sei o que é um milhão e meio, só um milhão de pipoca, eu sei o que que é. Um milhão de pipoca? Um milhão de pipoca, um milhão grande para fazer pipoca. Um milhão bem grande, né? Porque um milhão e meio também não tem ideia, mas olha, disparou os dois. Foi grande aí no veículo, hein? Foi, os dois airbags foram disparados. A roda a gente vê que também está toda destruída. Dentro tinha uma, um, um, três pessoas, né, sendo dois adultos, tinha uma criança e o motorista até agora, até esse momento o motorista não foi encontrado, ele se invadiu do lugar, do local. Após o acidente ele sumiu. A criança e o passageiro foram socorridos, né? Agora é 40 mil, e o Bruno? Olha, ó, 40 mil reais o IPVA desse carro. Hã? 40 mil reais o IPVA desse carro. Agora, para ele atravessar Esturion, para ele parar do outro lado, ah, estava devagar esse carro, né? Estava bem devagar. O IPVA caro, está assustado. O Bruno está assustado. IPVA, 40 mil reais o IPVA. Esse acidente foi lá na casa do Pascoal Padovânia. E segura, segue que tem segura? Mônica, olha ele veio parar, ele entrou. Para essa foto aí. Não, volta. Volta a foto para nós aí. Ó, isso é onde que é a horta. Ele entrou tudo aquele tanto. Meu Deus, imagina se ele pega um motociclista. Imagina essa Ferrari de um milhão e meio. É mesmo um carro, a avenida é extremamente movimentada, um carro que poderia estar subindo ou descendo pela casa do Pascoal Padovânia. É bem o que você disse logo no início, foi por Deus, realmente, essa proteção divina aí de outros motoristas. Se ele pega um motociclista, né, essa velocidade, porque a velocidade não era baixa, uma Ferrari de um milhão e meio com 40 mil de IPVA, pega um motociclista, o que que poderia fazer com o coitado do motociclista? Agora a coisa vai ser apurada, investigada, né, pela polícia civil, para apurar os fatos, para ver se foi uma falha mecânica, se não foi uma falha mecânica. Se foi uma falha mecânica, tem que ligar para a Ferrari, lá na Itália, né, para saber por que que deu essa causa mecânica aí, colocando em risco todo, né, toda a população de Piracicaba, um pedestre ali tem um ponto de ônibus, em frente a Esturion tem um ponto de ônibus. A pessoa se pega um ponto de ônibus com o pedestre, meu Deus do céu. Virou notícia de Estadão, viu, virou notícia de Estadão essa Ferrari aí, pelo valor e pela situação, né, Mônica? Não é pra menos, não é? Não é pra menos. O IPVA, ele é mais barato, é mais caro que o meu carro. É, eu acho que tem que virar, né, virou notícia aí, tanto pelo estrago que a gente tá vendo aqui, como por Deus que não machucou ninguém que passava pelo local e nenhum motorista que também passava ali pelas avenidas próximas, tanto na Casa de Pascoal quanto na Piscinata Esturion. Estudio.